Eu sonhei um dia a cantar, alegria e amor levar, meu Deus é seu homem, sim, eu atrei. Eu sonhei um dia a cantar, alegria e amor levar, meu Deus é seu homem, sim, eu atrei. Eu sonhei um dia a cantar, alegria e amor levar, meu Deus é seu homem, sim, eu atrei. Eu sonhei um dia a cantar, alegria e amor levar, meu Deus é seu homem, sim, eu atrei. Eu sonhei um dia a cantar, alegria e amor levar, meu Deus é seu homem, sim, eu atrei. É que você pode a outra hora, é pegar Você vai chorar, a outra hora, é pegar Só pegar, uma, só te zoar Você vai chorar, a outra hora, é pegar Só pegar, uma, só te zoar Vai! Com o outro FWB, eu vou cair naeda Eu quero dançar Ele fala, você também trabalha Um beijo pra balançar Tá com uma galera, todo mundo fica Pra eu pegar É que você pode a outra hora, é pegar Você vai chorar, a outra hora, é pegar Só aproveitar o ar, só te zoar Eu não sei apaixonar o mar, não vai entregar Só aproveitar o ar, só te zoar Eu não sei apaixonar o ar, só te zoar Só aproveitar o ar, só te zoar Eu não sei apaixonar, não vai entregar Só aproveitar o ar, só te zoar Eu não sei apaixonar o ar, só te zoar Só aproveitar o ar, só te zoar Vai no banheiro, só te zoar Eu não sei apaixonar o ar, só te zoar A arte só que tu é só me ligar Eu vou ficar de pé que você não se dá Se te beijar, se te beijar 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 Se meijar, se te beijar Se meijar, se te beijar O que é isso? Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego Se você soubesse a cuidar da metade, já vi Se você soubesse a cuidar da metade, já vi Se você soubesse a cuidar da metade, já vi Se você soubesse a cuidar da metade, já vi Se você soubesse a cuidar da metade, já vi Se você soubesse a cuidar da metade, já vi Se você soubesse a cuidar da metade, já vi Se você soubesse a cuidar da metade, já vi